Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, mais um vídeo aqui no canal e olha só, aqui próximo da nossa árvore de Natal, porque o vídeo de hoje é um vídeo que eu vou contar pra vocês sobre a minha tibé de final de ano, minha tibé de Natal. Bom, pra quem não sabe, a tibé são os livros que eu vou ler esse mês de dezembro, tá bom? Então, eu separei aqui alguns livrinhos e como vocês sabem, eu faço faculdade, então durante o ano eu leio alguns livros, porque eu sou muito fã mesmo de leitura, mas eu não consigo ler tudo que eu gostaria, porque eu tenho que me dedicar a ler alguns livros da faculdade, enfim. Então, agora no final de ano, exatamente nesse momento, eu tô num período de férias, então eu vou aproveitar esse período pra poder gravar mais pra vocês, produzir conteúdo, enfim, e também ler os livros, né, que eu tenho aqui na minha estante, que fica logo aqui atrás, e que eu sou apaixonada, que eu tenho, que eu quero ler, enfim. E eu sei que o tour pela minha estante é uma das coisas que vocês mais pedem aqui no canal, e eu quero saber de vocês. Deixem aqui nos comentários. Vocês preferem que eu grave esse vídeo do tour em formato normal de vídeo, ou em formato de ASMR? Deixem aqui, tá bom? Que eu vou aproveitar esse período aí pra gravar pra vocês e mostrar os livros que eu tenho atualmente na minha estante, tá bom? Mas a minha GBA, eu separei aqui quatro livros. Três deles tem a temática de Natal, e um não tem, mas é uma história super fofinha, que eu acho que causa super pra esse final de ano. Então, vamos lá saber quais são esses livros. Já vai aí se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, deixe seu like, tá bom? Que me ajuda bastante. Então, bora lá. Bom, gente, o primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês, como eu falei, não é um livro especificamente de Natal, mas é uma história super fofinha e que eu acho que casa super bem com essa época do final de ano, que é Anne de Green Gables. Olha só. Eu tenho essa versão aqui dos livros da Anne, que são da Ciranda Cultural, e, gente, foi uma novela pra conseguir os meus livros. Bom, no início do ano, eu assisti a série da Anne, e eu me apaixonei pela personagem, então eu resolvi comprar os livros. Só que eu fiz o pedido por uma livraria, e eles não entregaram meus livros, então eu levei mais de seis meses tentando entrar em contato, e eles não respondiam, eles não queriam devolver o dinheiro, então eu levei mais de seis meses nessa novela. Eu ligava, eu mandava e-mail, eu entrava em chat, e nada. Então, foi uma coisa que me chateou bastante, e quase depois de seis meses é que eles resolveram devolver o meu dinheiro dos livros, né, que nunca chegaram, então eu tive que entrar e reclamar aqui, e fazer um monte de coisa pra conseguir ter o meu dinheiro de volta. E aí, quando eles devolveram, né, o meu dinheiro, eu comprei a coleção da Anne de novo. Obviamente que não comprei com eles, né, porque eu não iria cometer esse erro duas vezes, então eu fiz, comprei em outro lugar, né. E agora eu tenho, eu tenho uns sete livros, tá, tem outros livros mais, né, desse mundo da Anne de Green Gables, mas eu tenho especificamente os que contam a história da vida dela, e os dois últimos que são sobre os filhos da Anne, mas ela também aparece. Mas esse aqui de Green Gables, eu já comecei até a ler. É um livro super fofo, que conta a história da primeira infância da Anne, quando ela foi adotada, enfim, eu quero fazer uma resenha bem completa sobre esses livros pra vocês, mas, é, pra quem não conhece, eu acho bem difícil, né, mas, enfim, se vocês não conhecem, a Anne era um menino que vivia no alfanato, ou sofria muito, era sempre jogada de casa em casa, ninguém queria ela, ou quando queria, só queria pra, é, realmente ser empregada e cuidar, né, dos filhos da casa. Então, ela sofreu muito, até que um dia ela acaba sendo adotada, né, por dois irmãos, e, assim, a vida dela se transforma, e ela também acaba transformando a vida dessa família, então, assim, é um livro que eu acho que é a cara do Natal, que traz, assim, faz a gente refletir muito sobre a vida, sobre os nossos conceitos, sobre o que realmente é válido pra gente, então, assim, é muito fofo, gente, eu super recomendo. E eu vou fazer uma dica de livro especial dessa série, porque eu acho que vale super a pena contar mais pra vocês. E o segundo livro que eu separei aqui, que já apareceu aqui no canal, até em, eu acho que foi um book haul, ou um unboxing, que é O Presente do Meu Grande Amor. São 12 histórias de Natal, e são contos escritos por vários autores diferentes, mas todos os contos são na temática natalina, eu achei muito fofa essa imagem da capa. Cada personagemzinho desse aqui retrata um conto, e é da Intrínseca, com esse cheiro maravilhoso. Adoro as folhas de papel dos livros da Intrínseca. E ele tem uma diagramação muito boa, eu acho que vai ser uma leitura super rapidinha também, porque são contos, então eu quero muito começar essa leitura agora, nesse mês de dezembro. Eu não mostrei pra vocês a diagramação da Anne, né, do livro da Anne, mas também é uma diagramação muito boa. Os livros da Cirena Cultural e da Príncipes, né, que é um cebo da Cirena Cultural, tem uma diagramação muito boa, é uma qualidade muito boa, e são super baratinhos, né. E o próximo é mais um livro de Natal, em que eu tenho muita curiosidade de ler, que é Um Conto de Natal, do Charles Dickens, eu acho que é assim que fala o nome dele, gente. Esse livro aqui é um clássico, assim, o clássico dos clássicos. Eu já assisti muitos filmes de Natal, inspirados nesse livro aqui, e eu tinha muita vontade de ler, ele é da Príncipes, né, que é um cebo da Cirena Cultural, e ele tem uma diagramação muito boa também, muito, 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 né. E é uma história que, assim, traz muitos ensinamentos pra gente, né, pelo que eu vi já dos filmes, enfim, é uma história que traz muitos ensinamentos, e faz a gente refletir muito sobre o que, de fato, é prioridade na nossa vida. Então, eu achei que casa super bem com o Natal. E, gente, como eu falei, os livros da Cirena Cultural estão de parabéns, porque as folhas têm qualidade, a diagramação é ótima, ó. Então, fica bem fácil mesmo da gente fazer a leitura. E eu quero ler esse livro aqui, no dia do Natal mesmo. Esse livro e o próximo, eu quero fazer a leitura naquela semaninha ali do Natal. E no dia do Natal, eu tá lendo esses livros aqui, porque é a cara, né, é muito a cara do Natal. E vocês vão notar que a luz tá oscilando um pouco, porque vai chover, então fica assim. Tô gravando durante o dia, mas, enfim, espero que vocês não se importem. E o próximo livro é um livro que eu queria muito, 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 muito ter, porque a história foi uma história que marcou a minha infância. Eu assisti muitos filmes, e tem um filme específico que eu assistia todo ano no Natal. E até hoje eu amo. E esse livro é o Quebranoses. Eu sempre tive vontade de ter esse livro aqui, gente. E ele sempre tava com um precinho mais alto, né. Então, esse ano eu achei ele por uma super promoção, então eu comprei ele bem baratinho. E ele é do Clássicos da Zahar, ó. Uma adição bem pequenininha, mas super fofa, ó. Do tamanho da minha mão. Então, ele é um livro bem pequenininho mesmo. Mas é assim, um livro muito, 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 muito bonito. Uma adição super caprichada. É capa dura. E, enfim, ele é assim por dentro. Vou mostrar pra vocês, ó. A folha de guarda, tem ratinhos. Ele é um livro todo ilustrado. Ó, então tem várias ilustrações. A diagramação também é boa, então é muito gostosinho. Eu tenho certeza que vai ser muito gostosinho de ler, porque é curtinho, sabe, as páginas. Ó, são páginas curtinhas. E a história do Quebra Nozes tem duas versões. A clássica e a original. Esse livro aqui tem as duas versões. A versão clássica, vou dizer o quê? Eu assisti o filme do Quebra Nozes a minha infância inteira. Quem é criança dos anos 90 barra 2000? Deve se lembrar daquele filme clássico da Barbie, que tem uma qualidade péssima de imagem. Enfim, mas que marcou a infância de muitas crianças. Então, eu me lembro de, no dia de Natal, sempre passar. E eu amava ficar assistindo o filme do Quebra Nozes. E eu confesso que até hoje eu amo. Então, eu tinha muita vontade de ler o livro. Então, agora eu quero ler esse livro aqui, dia de Natal. E parece que vai ser uma leitura super rápida, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo da minha TPE. Me perdoem as variações de iluminação. Mas é porque eu estou gravando durante o dia. E também os barulhos extras, né? Que sempre acontecem, não tem jeito. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês forem ler algum livro de final de ano, enfim. Deixem aqui nos comentários, tá bom? Que eu quero muito, 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 muito saber quais os livros que vocês vão ler agora no Natal. E também não esqueçam de opinar. Se vocês querem o vídeo do Tufela Minha Estante em formato de ASMR ou em formato normal, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.